Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal a gente vai falar sobre... Desculpa aí tá galera? Sobre hambúrguer artesanal. Olha só, olha a dica, olha a deixa, a canja. Hoje nós vamos aprender a fazer um hambúrguer artesanal, conforme eu havia dito, né? Então, como é que se tempera a carne moída, como é que faz e é na churrasqueira. Vem com a gente! E se você curte esse tipo de conteúdo, no caso de hoje culinária, deixa seu like, inscreva-se aí no canal, faça um comentário porque aí o YouTube vai entender que a gente está interagindo. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o George Matos e esse é o canal Câmera G. Bom pessoal, chega de lenga-lega e vamos ao vídeo. Eu convidei meu filho Matheus, que vai fazer o hambúrguer artesanal, ele tem mais prática do que eu. É um hambúrguer simples, com ingredientes simples, tá? Uma versão bem simples. Não é aquele, aquela versão sofisticada. São ingredientes que você compra em qualquer esquina aí, então nos acompanhe. Então, como vocês podem ver, ele abriu aqui a carne, que é a senha, aqui dentro dessa bacia, para receber agora as primeiras camadas de tempero aqui em pó, que conforme vocês viram aí na receita. Bom, então a primeira coisa, Matheus, vou tacar aqui um pouco de salsa aqui. Desidratada. Sal moída. Desidratada. Desidratada. Ele vai dar uma misturada aí com a salsa desidratada com a carne, antes de receber os outros tebeiros, ok? A gente preferencialmente buscou pelo assém, por ser uma carne que ela tem uma liga natural que facilita, né? A compactação da carne na hora de torná-la um hambúrguer. E pelo fato também dela ser mais em conta, uma carne mais barata. Mas nada impede também de você comprar uma outra carne, né? De uma qualidade superior, se quiser, se for o caso. Nada impede, tá? Fica a critério aí da pessoa que faz o hambúrguer. Agora, a colocação do curry. Gostaram da pronúncia? Curry. Baneiro. É o segundo tempero aí, ó. É o curry. Agora, ele vai colocar o alho, pra gente dar segmento aqui, ó. Alho amassado. Bom picotado. Faz um picado, né? Se diz aí em Portugal. Agora, ele vai colocar o orégano. Eu queria fazer um comentário. Essa colocação do tempero, fica a critério aí de cada um, tá? É a gosto. Tá? De acordo aí com as suas preferências. Tem pessoas que gostam mais ou gostam menos de um certo tipo de tempero. Fica a critério de vocês aí. Acabou de colocar agora aqui o orégano. Amassou bastante. E o sal. A carne que o Matheus amassou, isso aí. Agora, sal a gosto. Muito cuidado aí, olha. Por causa da pressão aí do coração. Ok, Matheus. Tá bom? Dá aquela amassada. Ele tá rindo pra ver aqui que eu fico preocupado com o sal, cara. Aquilo vigia muito o sal aqui em casa. Eu já tive uns probleminhas aí, né? Com o relógio. Então, é isso, ó. Vai amassando, continua, mesmo procedimento. Agora, pessoal, ele vai mostrar aí pra vocês como é que se faz, né? Como que se molda o hambúrguer, né? Já tem um prontinho que ele fez ali, adiantou. Tá vendo aí? Agora, a colocação dos hambúrgueres na churrasqueira. Show de bola. Câmera G. Agora, galera, ele vai virar aí os hambúrgueres, que a parte de baixo já selou. Pra darmos continuidade aí na produção desse hambúrguer artesanal, caseiro. Feito de forma mais simples possível. Você em casa pode fazer. Beleza aí. Já viramos o outro lado, né? E vamos agora, vamos aguardar aí. Aí, pessoal, já tá tomando forma, ó. Aí, esse aí, ó, tá vendo? Esse menino aqui do meio aí, ó. Ficando tostadinho. Os pães. Mais uma virada aí, galera. Avisando também que engana um pouco, pra não tirar cedo, que senão por dentro pode estar cru ainda, entendeu? Porque aí, se engana, ah, pô, tá bom, mas aí por dentro tá cru. Então, tem que deixar bem, bem, bem passadinho mesmo. Show. Momentos depois, agora é a colocação do queijo, olha. Reparem que o círculo do hambúrguer dá uma encolhida, mas ao mesmo tempo ele fica robusto, ele fica mais alto. É uma característica aí do hambúrguer artesanal mesmo. Faz parte. Colocação do queijo, daqui a pouco esse queijo estará derretendo. E aí é só depois degustar. Agora ele já começa a dar uma escorrida ali do queijo que está derretendo, ó. Daqui a pouco, não é ônibus, mas estará no ponto. Aí, pessoal, a retirada do hambúrguer. Você pode acrescentar ainda tomate, alface, bacon, presunto, ketchup, mostarda. Nós fizemos aí uma versão bem simples, tá, galera? A base. Agora os hambúrgueres estão aqui dentro dos pães. Aí, todo mundo pronto. Prontinho para serem devorados. Ok? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, E fazer o que? Agora é a hora, a melhor hora é essa. Já vai, né? Hum!